E o TVC na rua desembarca lá no bairro Vila Alegre, na rua Sebastião Vieira de Andrade. E novamente a reclamação é sobre o lixo sendo descartado de forma errada. As imagens falam por si que estão aí no seu visor. O terreno baldio e ali está ele, galhadas, tem também papelão, tem também plástico, tem também o copinho, tem tudo que você pode imaginar. Ora, Israel, mas onde está o problema? Ora, querido telespectador, é justamente o local que não é apropriado para esse descarte. Nós temos o buracão do jupiá, onde você pode levar essa galhada para ser descartado de uma forma correta. Quais são as consequências? Insetos, animais peçonhentos e é claro, todo esse material plástico, todo esse material de papelão, pode ser produtos para acumular água. Como eu disse, estamos no verão, calor extremo e sim, chove em áreas isoladas de Três Lagoas. Água parada, limpa, todo mundo já sabe. É foco para a proliferação do mosquito da DEM. É claro que aqui em Três Lagoas, o maior índice de foco são nas casas, nos imóveis habitados. Mas para que correr o risco? Para que ser tão simples? Pegasse essa galhada, levasse lá no buracão do jupiá. Pode deixar aqui, tá, diretor, por favor? Essa foto, essa imagem. É tão simples pegar o papelão e colocar no descarte correto. Fazer o descarte de forma consciente. Separar o lixo dentro de casa, o que é lixo orgânico, o que é material reciclado. Ah, mas aqui no bairro ninguém faz. Não tem problema. Faça você. Seja o exemplo você. Não porque os outros fazerem errado, você tem que fazer errado também. Faça o exemplo. Agora você imagina. Tá aqui, ó. Rua pavimentada, asfalto, até o terreno lá e o lixo sendo jogado de forma errada. Francamente. Francamente. Quem nos enviou essa reclamação foi a moradora Thelma Brum. Nós agradecemos pela participação. E se você também quer meter a bronca, falar dos problemas do seu bairro, 3509-7500. Coloca lá a TVC na rua. Coloca lá o nome do bairro. Coloca lá o nome da rua. Tá certo? É claro que nós aqui entramos em contato com a prefeitura, que por meio de nota, nos informou que o Departamento de Fiscalização de Obras tem realizado as fiscalizações e notificado os proprietários deste terreno. No entanto, orienta as pessoas que façam suas denúncias no canal da Ouvidoria da Prefeitura. O telefone é 167-99275-4326. 99275-4326. Você que está me assistindo, me ouvindo e vai fazer uma poda de uma árvore, por favor, encaminhe lá para o Buracão do Jupiá, que lá é o local certo e adequado para o descarte deste tipo de lixo.